Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Davi Coelho e hoje vamos atravessar as eras da humanidade desde a antiguidade, passando pela era medieval, a era da exploração, até chegar na era moderna Estou falando de Through the Ages, uma nova história da civilização Um jogo de 2015, do designer Vlada Stvaltio, que saiu lá fora pela editora Czech Games Edition e está chegando aqui no Brasil pela Devir Essa versão do jogo é uma atualização da versão anterior de 2006 que foi feita com base no feedback de todos os jogadores ao longo de todos esses anos da existência do jogo Esse vídeo foi um pedido dos amigos Ulisses, Max, Luan e Eduardo que pediram aí pelos comentários para eu falar sobre o Through the Ages que está chegando aqui no Brasil Então se você quiser ver algum jogo aqui no canal também, deixa aí nos comentários ou nas minhas outras redes sociais que vão estar na cartela final do vídeo Esse é um jogo bem longo e de regras bem complicadas Então dessa vez esse vídeo aqui vai ser só de regras e eu vou dar minha opinião sobre o jogo em um outro vídeo Então siga o Coelho para aprender a jogar Through the Ages Coloque no centro da mesa as trilhas de carta, ciência, cultura, militar e dos decks de era Separe os decks entre cada uma das eras e entre as cartas civis e militares Então coloque todos os decks próximos à trilha de cartas Dependendo do número de jogadores, você vai precisar remover algumas das cartas dos decks que você vai conseguir identificar pelo número no canto superior direito da carta Se for um jogo para dois jogadores, você também vai precisar remover as cartas de acordo que estão nos decks militares da era 1, 2 e 3 Pegue o deck civil da era A e abra as 13 primeiras cartas na trilha de cartas As cartas que sobrarem no deck, coloque no tabuleiro de eras do lado esquerdo Do deck militar da era A, pegue duas cartas mais o número de jogadores na partida e coloque no espaço de eventos atuais da trilha militar As demais cartas do deck militar da era A retornem para a caixa do jogo Cada jogador escolhe uma cor e recebe o tabuleiro de jogador e os sete marcadores de sua cor O jogo acompanha adesivos que identificam cada tipo de marcador Então coloque o marcador redondo de ciência no espaço 1 de coeficiente de ciência e o marcador hexagonal no espaço 0 de pontos de ciência Coloque o marcador redondo de cultura no espaço 0 do coeficiente de cultura e o marcador hexagonal no espaço 0 de pontos de cultura Na trilha militar, coloque o marcador redondo na posição 1 da trilha de força militar e o estandarte no centro da área de cartas táticas O marcador de felicidade coloque no espaço 0 do tabuleiro de jogador Cada jogador recebe 25 cubos amarelos e posiciona 1 na tecnologia de guerreiros 2 na tecnologia de agricultura 2 na tecnologia de bronze 1 na tecnologia de filosofia e 1 na reserva de trabalhadores Os demais 18 são posicionados em cada um dos espaços do banco de cubos amarelos Então ele recebe 16 cubos azuis e posiciona todos no banco de cubos azuis cobrindo cada um dos espaços Por fim, ele recebe 4 cubos brancos e 2 vermelhos E posiciona na sua carta de governo que no início do jogo é o despotismo Então escolha um jogador inicial e marque com uma carta que não esteja sendo utilizada ou uma carta militar da era A e coloque embaixo do tabuleiro desse jogador Ele será o jogador inicial até o final da partida Então, para o jogador inicial, dos cubos brancos e vermelhos deixe apenas 1 cubo branco disponível para aquele jogador Para o segundo jogador, de 2 cubos brancos Se tiver um terceiro, 3 cubos brancos E um quarto jogador, 4 cubos brancos É assim que eles vão começar o seu primeiro turno do jogo E esse foi o setup do True the Ages E já estamos quase prontos para começar uma partida Mas antes, deixa eu mostrar para vocês as áreas do tabuleiro do jogador O tabuleiro do jogador já inicia com algumas áreas que são chamadas de cartas Pois elas funcionam exatamente como as outras cartas de era do jogo As cartas representam tecnologias que nossa civilização já desenvolveu Mas elas precisam ser construídas para nos fornecerem os benefícios A forma como construímos é alocando os cubos amarelos nas cartas Quando um cubo amarelo é posicionado em uma carta ele se torna uma construção daquele tipo Nós já começamos o jogo com alguns cubos alocados Portanto, já temos força 1 Pois o cubo amarelo representa um guerreiro de força igual ao valor mostrado na carta Nesse caso, 1 Por isso que nosso marcador de força já inicia na posição 1 na trilha militar Cada outro cubo presente nessa carta representa um guerreiro força 1 E vai aumentando a sua força militar no jogo Na tecnologia de agricultura, cada cubo representa uma fazenda que vai produzir comida no final de cada turno Cada cubo amarelo vai produzir um cubo azul E cada cubo azul representa uma unidade de comida no valor indicado na carta Nesse caso, 1 A tecnologia de bronze funciona da mesma forma que a agricultura Mas em vez de comida, ela vai produzir pedras que também são representados pelos cubos azuis Sempre que você produzir comida e pedra retira o cubo mais à direita do banco de cubos azuis e aloque na carta que produziu As cartas cinzas são edifícios urbanos Nossa civilização inicia com as tecnologias de filosofia que possibilita a construção de laboratórios e religião que possibilita a construção de templos Cada carta cinza possui um ícone no canto direito superior mostrando o tipo de construção que ela fornece No início do jogo, temos um laboratório que vai nos fornecer um coeficiente de ciência Por isso nosso marcador de coeficiente de ciência inicia no espaço 1 O templo fornece pontos de coeficiente de cultura Mas não possuímos nenhum templo Nosso marcador inicia então no espaço 0 O nosso sistema de governo vai determinar quantas ações podemos fazer Os cubos brancos são ações civis E os cubos vermelhos são ações militares Fora isso, no canto inferior direito da carta está indicado o número máximo de prédios urbanos de cada tipo que nossa civilização pode ter Repare que é de cada tipo Então o despotismo permite que tenhamos dois laboratórios e dois templos Para conseguir uma quantidade maior de edifícios urbanos é preciso mudar o nosso sistema de governo O banco de cubos amarelos representa territórios ainda não construídos de nossa civilização Com a ação de crescer nossa população nós podemos tirar cubos desse banco sempre da direita para a esquerda e mover para a reserva de trabalhadores Essa reserva é onde ficam os trabalhadores que estão aguardando para serem alocados em alguma atividade Daqui eles vão para as cartas de tecnologia para produzir os benefícios de nossa civilização Só que crescer a população não é tão fácil pois você precisa deixar as pessoas felizes Caso sua população cresça muito e sua felicidade não acompanhe esse crescimento teremos que enfrentar uma revolta que vou explicar mais à frente Os cubos azuis são nossos recursos comida ou pedra e são removidos da direita para a esquerda para as cartas marrons de tecnologia Por fim, aqui no meio do tabuleiro do jogador temos um guia da fase de produção que acontece ao final de cada turno do jogador Agora que a gente já sabe como funciona o tabuleiro dos jogadores eu vou falar sobre as trilhas de carta, ciência, cultura e força militar A trilha de ciência possui duas regiões A região de coeficiente mostra quantos pontos você vai ganhar no final do seu turno Os pontos de ciência que você recebe são marcados na trilha de pontuação de ciência Quando você gasta pontos de ciência eles são reduzidos da trilha de pontuação Conseguir tecnologias como laboratório aumenta o seu coeficiente de ciência A trilha de cultura funciona da mesma forma que a trilha de ciência mas ela marca seus pontos de cultura que representam seus pontos de vitória Cartas como teatro aumentam o seu coeficiente de cultura A trilha militar mostra sua força de combate e dependendo do caminho que a sua civilização tomar pode ser decisiva para mostrar a força de sua civilização através de conquistas de territórios, batalhas e guerras Aqui acontecem alguns eventos que veremos mais à frente E aqui no meio ficam as cartas táticas que podem fortalecer ainda mais a sua civilização A trilha de cartas é onde ficam as cartas disponíveis para que os jogadores desenvolvam sua civilização Os jogadores podem comprar essas cartas com as suas ações civis seus cubos brancos O valor de cada carta é a quantidade de bolinhas na parte de baixo do espaço em que elas ocupam Ao final do turno de cada jogador algumas cartas serão removidas do tabuleiro e novas cartas entram O decorrer dessa trilha representa o passar dos anos e das eras Conforme os decks forem acabando novas eras surgem e assim que o deck da era 3 se esgotar o jogo chega a seu final O manual sugere que para a sua primeira partida de True the Ages você não use todas as cartas dos baralhos e também não use a era 3 Mas nesse vídeo eu vou explicar o jogo completo Assim você vai ter as informações necessárias para jogar a partida em qualquer modalidade O jogo inicia pela era A que é a era da antiguidade que funciona só como um preparo para a partida em si Então os seus primeiros dois turnos vão ser um pouco diferentes dos demais que passam por todas as fases do jogo Então vamos conhecer agora a era A Na era A nós teremos poucas ações que servem apenas para comprar cartas da trilha de cartas Elas serão o início da nossa civilização Como jogador inicial o jogador amarelo só terá uma ação civil e ele pode comprar uma das 5 primeiras cartas da trilha Ele escolhe então a carta do Alexandre o Grande Então ele consome a sua ação civil pega a carta do Alexandre o Grande e coloca em sua mão Como ele não tem mais ações civis nem militares ele realiza sua fase de produção A fase de produção inicia com o descarte de cartas militares até o seu limite O limite de cartas militares na mão do jogador é igual ao número de cubos vermelhos No início do jogo não temos cartas militares na mão Então não descartamos nada Em seguida vamos pontuar a ciência e a cultura de acordo com os nossos coeficientes O nosso coeficiente de cultura é zero porque não temos nenhum templo Então não vamos pontuar cultura Mas vamos ganhar um ponto de ciência já que temos um laboratório Agora devemos verificar se aconteceu uma corrupção que é quando temos muitas pedras e comidas armazenadas e o ícone de pegamento de pedra no banco de cubos azuis está aparecendo Caso isso aconteça você deve pagar a quantidade de pedras que está aparecendo no ícone mais à esquerda e devolver cubos das suas minas para o banco de cubos azuis até que aquela quantidade tenha sido paga Se você não tiver pedras o suficiente para pagar aquele custo Pague todas as pedras que puder e complete com os cubos de comida Mas na era A não temos nenhum recurso ainda nas cartas então a corrupção não vai acontecer Em seguida nós vamos produzir comida Então para cada cubo amarelo presente na carta de agricultura coloque um cubo azul em cima da carta Em seguida vamos pagar a comida da população caso algum ícone de comida esteja aparecendo na trilha de cubos amarelos Então pegue cubos azuis da sua carta de agricultura e devolva para o banco de cubos azuis até pagar aquele valor por completo Caso você não possa pagar a comida indicada no custo você perde 4 pontos de cultura para cada ponto não pago Mas novamente no início na era A não temos que pagar nada de comida Então podemos ir para a fase de produção de recursos onde vamos produzir um cubo azul para cada cubo amarelo nas cartas que produzem pedra Então vamos olhar para a nossa carta de governo e comprar uma carta militar para cada cubo vermelho que não utilizamos Nesse primeiro turno não temos cubos vermelhos então não compramos cartas de militar mas nos turnos seguintes teremos Por fim retornamos todas as nossas ações para a nossa carta de governo e no final desse turno nós recebemos todas as nossas ações disponíveis Agora é o turno do segundo jogador No início do turno de cada jogador nós teríamos que repor as cartas na trilha de cartas Só que na era A nós pulamos essa fase e os jogadores compram cartas que já estão na trilha Então o jogador azul pode comprar cartas utilizando seus dois cubos de ação civil e ele tem a opção de comprar duas cartas de custo 1 ou uma carta de custo 2 Nessa era ele ainda não pode jogar cartas da mão dele mesmo que ele tenha ações disponíveis para fazer isso Então ele resolve comprar esta carta de ação e coloca em sua mão gastando as suas duas ações civis Então ele vai fazer a sua fase de produção assim como o jogador amarelo fez pontuando sua cultura e ciência verificando corrupção produzindo comida pagando comida se necessário e produzindo os recursos Ele não vai comprar cartas militares então ele retorna todas as suas ações para a sua carta de governo Então passamos para o jogador amarelo que vai iniciar o seu turno fazendo a reposição das cartas da trilha Para isso ele descarta as cartas iniciais da trilha de acordo com a quantidade de jogadores No nosso caso descartamos as três primeiras cartas já que estamos jogando com dois jogadores Então vamos empurrar todas as cartas o máximo para a esquerda que conseguirmos e abrir novas cartas do deck da era até completar a trilha com as treze cartas disponíveis Durante todo o jogo nós vamos repetir esse processo de reposição de cartas no início do turno de cada jogador Mas especificamente na era A ela chega ao seu final na primeira reposição de cartas ou seja no segundo turno do primeiro jogador Então nesse momento pegue todas as cartas da era A retorne para a caixa do jogo então pegue os decks da era 1 e coloque no tabuleiro de eras Agora os jogadores tem todas as suas ações disponíveis para serem utilizadas em seu turno e eles têm uma série de ações que eles podem fazer utilizando seus cubos brancos que são as ações civis e no final do turno eles vão fazer a sua fase de produção normalmente só que agora com um diferencial como eles não tinham nenhuma carta militar em suas mãos eles não utilizaram seus cubos vermelhos então com isso eles garantem duas cartas do deck militar da era 1 que poderão ser utilizadas a partir do seu terceiro turno Então como vimos podemos comprar cartas da trilha pagando o custo indicado no tabuleiro você não pode comprar cartas se estiver no seu limite de cartas na mão que é a quantidade de cubos brancos que você possui se você estiver no limite de cartas na mão antes de comprar novas cartas você primeiro precisa usar alguma carta de sua mão existem vários tipos de cartas no jogo e vamos conhecê-las agora a primeira delas é a carta de ação são as cartas amarelas diferente de qualquer outra carta do jogo essas cartas não podem ser jogadas no turno em que elas são adquiridas então guarde-as em sua mão para usá-las nos turnos seguintes para utilizar as cartas de ação gaste um cubo de ação civil e realize o efeito descrito na carta e coloque-as em uma pilha de descarte os líderes são as cartas verdes que te dão benefícios de diversos tipos quando você compra um líder ele vai para a sua mão e eles podem ser baixados por uma ação civil mas uma civilização só pode ter um líder por vez se você comprou um segundo líder e ele está na sua mão e você gasta uma ação civil para jogá-lo você aposenta o líder antigo e recupera um cubo de ação civil ajuste então os seus novos bônus do líder lembrando de remover os efeitos do líder anterior as maravilhas são as cartas roxas elas são as únicas cartas que entram em jogo assim que são compradas e não vão para a sua mão só que a maravilha não entra em jogo pronta você precisa construir todos os níveis da carta os números mostrados na base da carta são os níveis da maravilha e cada número é a quantidade em pedra que você precisa pagar para construir aquele nível então quando você compra uma maravilha ela entra em jogo virada para indicar que ela está em construção e você precisa gastar uma ação civil para construir um dos níveis nesse caso do Taj Mahal o primeiro nível custa duas pedras então você paga duas pedras colocando um desses recursos em cima do número indicando que você construiu aquele nível e as outras pedras você devolve para o banco se você ainda tivesse recursos você poderia pagar mais ações civis para construir novos níveis você pode construir quantos níveis quiserem um turno mesmo que seja o turno em que você comprou a maravilha assim que você construir o último nível retorne os cubos azuis para o banco e vire a carta você só pode ter uma única maravilha em construção mas assim que completou uma maravilha já pode comprar outra da trilha de cartas só que o custo das maravilhas são sempre o valor indicado na trilha mais o número de maravilhas já construídas que você possui então se o jogador quisesse comprar essa maravilha ele teria que gastar duas ações civis e colocar a maravilha em construção na sua área de jogo antes de explicar as novas tecnologias eu vou explicar a ação de construir uma nova fazenda mina ou edifício urbano todas essas cartas possuem um custo em pedras do lado esquerdo que precisa ser pago para construir uma nova edificação para isso gaste uma ação civil veja quanto é o custo em pedras que precisa ser pago no caso da fazenda duas pedras então retorne essa quantidade de cubos para a reserva e coloque um dos trabalhadores da sua reserva na carta repare que para fazer essa ação é necessário ter um trabalhador na reserva de trabalhadores caso não tenha nenhum trabalhador na reserva podemos fazer a ação de aumentar a população para isso pague uma ação civil pegue o cubo mais à direita da trilha de cubos amarelos pague o custo de comida indicado na seção daquele cubo e coloque o cubo na reserva de trabalhadores então dessa forma eu poderia gastar mais uma ação civil três pedras e construir um novo templo então vamos conhecer as cartas de tecnologia as cartas de tecnologia são cartas que possuem um custo em pontos de ciência no canto superior esquerdo da carta e podem ser baixados pagando esse custo e consumindo uma ação civil existem cartas de tecnologia de fazenda e mina edifícios urbanos militares governos e tecnologias especiais as cartas de tecnologia de fazenda podem ser baixadas pagando três pontos de ciência e uma ação civil então ela é posicionada acima da carta de agricultura mostrando que agora aquela civilização possui uma tecnologia mais avançada de produção de comida mas só ter a tecnologia não significa que você já possui aquela produção para isso você deve fazer a nova construção pagando uma ação civil e o novo custo em pedras que nesse caso são quatro pedras então retorne as quatro pedras para o banco e coloque um trabalhador da reserva naquela carta agora na fase de produção você vai produzir duas pedras de valor 1 e uma pedra de valor 2 você continua utilizando um único cubo azul por cubo amarelo só que agora ele tem o valor mostrado na carta que nesse caso são dois você também pode atualizar construções antigas e transformá-las em construções mais avançadas para isso você precisa pagar apenas a diferença em pedra de uma tecnologia para outra nesse caso eu poderia pagar duas pedras para colocar esse trabalhador aqui em cima agora na minha fase de produção eu faria dois cubos na carta de irrigação e um cubo na carta de agricultura a tecnologia de mina funciona da mesma forma que a fazenda ela vai para a mão do jogador pode ser baixada pagando cinco pontos de ciência e um cubo de ação civil e é posicionada acima da tecnologia anterior as tecnologias de edifício urbano funcionam da mesma forma mas além dos laboratórios e templos que são posicionados acima das cartas anteriores ainda temos os teatros as bibliotecas e os estádios que você vai conseguir identificar pelo ícone no canto superior direito da carta esses três novos tipos de edifícios urbanos são posicionados ao lado do tabuleiro formando assim uma nova sequência de tecnologias de edifícios urbanos as tecnologias militares também podem ser atualizadas e te dão mais força elas funcionam da mesma forma que as outras tecnologias e também possuem tipos diferentes que você deve colocar ao lado do seu tabuleiro a diferença é que as unidades militares são treinadas ou atualizadas com cubos vermelhos de ação militar as tecnologias especiais te dão seus efeitos assim que entram em jogo elas precisam ser baixadas da mão pagando o custo em pontos de tecnologia mas não precisam de nenhum trabalhador para te dar os seus benefícios os governos são atualizações das nossas ações e podem dar mais benefícios também você pode implantar um novo sistema de governo de duas formas a forma pacífica é pagando uma ação civil e o seu custo mais caro em pontos de ciência então posicione essa carta acima da carta de despotismo pegue a nova quantidade de cubos civis e militares no caso da teocracia ela dá um cubo de ação militar a mais e outros efeitos que você ajusta na mesma hora a outra forma de implantar um novo sistema de governo é fazendo uma revolução onde você paga o custo mais baixo em pontos de ciência gasta a sua primeira ação civil e todas as outras ações civis sem nenhum efeito caso a nova carta de governo te dê mais ações civis descarte-as também as suas ações militares não são afetadas e podem ser utilizadas antes ou depois da revolução mas lembre-se você não pode utilizar nenhuma ação civil antes de fazer uma revolução caso você tenha utilizado uma ação civil nesse turno você não pode mais fazer uma revolução você só pode fazer o novo sistema de governo da forma pacífica pagando o custo cheio em pontos de ciência e uma única ação civil em um determinado ponto do jogo pode ser que você precise de novos trabalhadores e não tenha na sua reserva e também não consiga pagar o custo para aumentar a sua população nessas horas você pode utilizar a ação de destruir um dos seus edifícios pagando uma ação civil e retornando um cubo amarelo de qualquer edificação para a sua reserva de trabalhadores então você pode pagar o custo uma ação civil e colocar aquele trabalhador em outra construção uma ação semelhante é dissolver unidades militares em que você gasta uma ação militar e retorna um cubo amarelo alocado em uma carta militar para a reserva então você pode pagar uma ação civil um novo custo e alocar aquele trabalhador em um outro edifício agora conhecemos todas as cartas civis do jogo mas ainda faltam as cartas militares do jogo só que não chegamos nessa hora ainda vamos conhecer as últimas ações disponíveis na fase de ação do turno dos jogadores que são jogar uma carta tática e copiar uma carta tática que são as únicas cartas do deck militar que podem ser jogadas na fase de ação dos jogadores todas as outras cartas do deck militar são utilizadas na fase política que ainda vamos falar para jogar uma carta tática gaste uma ação militar e coloque a carta próxima ao seu tabuleiro então coloque imediatamente o seu estandarde em cima da carta essas cartas te dão bônus de força se você tiver a composição do exército mostrado na carta nesse caso precisamos ter três unidades de infantaria para ganhar dois de bônus de força então se tivéssemos três unidades de infantaria conseguiríamos esse bônus a mais na nossa trilha de força quando for novamente sua vez jogar o próximo turno após repor as cartas da trilha coloque sua carta tática no centro do tabuleiro militar os generais das outras civilizações viram sua tática e agora todos podem copiá-la sua tática é exclusiva para você por apenas uma rodada qualquer jogador pode fazer uso da carta tática de outro jogador quando ela estiver no tabuleiro militar para isso ele deve pagar duas ações militares e posicionar o seu estandarde naquela carta agora o bônus também serve para aquele jogador não existe limite para cartas táticas nesse tabuleiro e as cartas permanecem nele mesmo se não houver mais estandardes em cima as cartas táticas das eras 2 e 3 possuem dois números isso significa que você ganha o bônus maior se as unidades não forem obsoletas isso é se elas forem de duas eras ou mais anteriores a era da carta ela é considerada obsoleta então uma carta tática da era 2 considera unidades da era A obsoletas e as cartas táticas da era 3 considera obsoletas as unidades das eras A e 1 caso você tenha ao menos uma unidade obsoleta compondo o exército seu bônus será o de menor valor caso contrário o de maior valor então nesse caso nós precisaríamos ter duas cavalarias e duas infantarias para receber o bônus que nesse caso como a unidade da era A é obsoleta teríamos 4 de bônus mas se fizéssemos uma atualização de tecnologia militar e conseguíssemos uma infantaria da era 1 era só atualizar essas unidades que passaríamos a receber o bônus maior da carta tática e assim concluímos todas as ações disponíveis na fase de ação dos jogadores até agora a gente já viu o setup de uma partida como funciona o primeiro turno do jogador e o final da era A Vimos também o segundo turno dos jogadores quando eles compram suas primeiras cartas militares vimos o que faz cada carta civil e também o que fazem as cartas táticas do deck militar A partir do terceiro turno dos jogadores todos os turnos seguintes terão as mesmas fases e seguirão da mesma forma até o final do jogo começando com a reposição de cartas na trilha de cartas e seguindo para a fase política onde os jogadores podem realizar uma ação política então vamos conhecer o deck de cartas militares e em quais ações elas podem ser utilizadas existem seis tipos de cartas militares uma delas nós já conhecemos que são as cartas táticas o outro tipo de cartas são os eventos que são as cartas verdes as cartas de eventos podem ser jogadas viradas para baixo no tabuleiro militar no local de eventos futuros sempre que você fizer essa ação ganhe pontos de cultura igual ao número da era a qual a carta pertence então revele uma carta do topo do deck de eventos presentes e realize o seu efeito eventos já realizados ficam na pilha de eventos passados conforme os jogadores forem colocando novos eventos na pilha de eventos futuros você vai revelando eventos do presente para o passado assim que a pilha de eventos presentes se esgotar remova a pilha de eventos passados do jogo e coloque a pilha de eventos futuro na pilha de eventos presentes existem dois tipos de eventos os territórios e os não territórios os não territórios vão dizer um efeito para ser realizado às vezes com algum tipo de comparação entre os jogadores que deve ser verificado imediatamente simplesmente leia o texto e aplique seus efeitos as cartas de território vão ter a palavra território em seu nome e assim você diferencia dos eventos não território quando um evento revelar uma carta de território os jogadores devem fazer um leilão para ver quem vai colonizá-lo o jogador que abriu o evento inicia o leilão dando um lance e em seguida os outros jogadores em ordem horária seguem podendo dar um lance para dar um lance você precisa falar um número inteiro maior que zero e maior que o lance anterior você nunca pode dar um lance maior do que sua força de colonização quando um jogador der um lance que os outros não possam ou não queiram cobrir ele deve enviar sua força de colonização para colonizar aquele terreno para fazer isso ele deve enviar uma ou mais unidades militares e para calcular a força da sua colonização some o poder de suas unidades e se elas formarem um exército utilize esse bônus também some os efeitos de cartas em jogo como tecnologias especiais que podem oferecer bônus de colonização e jogue qualquer número de cartas bônus utilizando o valor da metade de baixo da carta então todos os cubos amarelos enviados dessa forma retornam para sua reserva de trabalhadores descarte as cartas bônus utilizadas e coloque o território em sua área de jogo agora ela passa a ser uma de suas colônias até que algum outro jogador roube de você as cartas de colônia possuem dois tipos de efeitos efeitos permanentes que ficam na parte de baixo da carta e podem modificar a composição do seu jogo e caso você perca a colônia você também perde os efeitos nesse exemplo essa carta dá três cubos azuis a mais para o jogador que ele pega da caixa do jogo e adiciona ao seu banco de cubos azuis e o efeito imediato que está logo abaixo do nome da carta esse efeito é dado imediatamente quando o primeiro jogador recebe a colônia e mesmo que ele perca a colônia o outro jogador não vai recebê-lo outra carta do deck militar que você pode utilizar como sua ação na fase política são os pactos pactos são as cartas azuis com duas mãos se cumprimentando para jogar um pacto escolha qual jogador você gostaria de fazer o pacto e defina qual lado do pacto você deseja ser A ou B então se outro jogador aceitar o pacto a carta entra na sua área de jogo e você deve deixar a carta orientada para que o seu lado escolhido aponte para você se o jogador recusar o pacto a carta volta para sua mão mas você perde sua ação política pactos não entram em jogo para dois jogadores cada jogador só pode ter um único pacto em sua área de jogo mas podem fazer parte de mais de um pacto ao mesmo tempo qualquer jogador pode utilizar sua ação política de cancelar um pacto ele escolhe qualquer pacto e descarta cancelando seu efeito a carta seguinte são as agressões são as cartas marrons com o nome agressão para jogar essa carta revele a carta pague o custo em ações militares mostradas na carta e escolha um dos seus adversários como alvo você não pode jogar agressões em jogadores com força militar igual ou maior a sua então o jogador pode se defender da agressão com cartas bônus utilizando a metade superior da carta ele também pode descartar cartas militares de sua mão para acrescentar um ponto de força para cada carta descartada o número de cartas bônus ou cartas descartadas não pode ser superior ao número de ações militares do jogador se o jogador defensor igualar ou superar a força militar do jogador agressor o efeito é anulado caso contrário aplique o efeito da carta por fim você pode declarar uma guerra contra o jogador para isso revele a carta pague seu custo em ações militares e escolha um jogador coloque a carta com o topo apontado para o jogador alvo e no seu próximo turno resolva o efeito da guerra guerras não podem ser declaradas no último turno dos jogadores agora a gente já conhece todas as fases do True the Ages começando pela reposição de cartas indo para a fase política depois a fase de ação dos jogadores terminando com a fase de produção lembrando que nenhuma das ações é obrigatória e o jogador pode passar em qualquer momento agora está faltando saber o que acontece se a gente não deixa a nossa população feliz e pode acabar gerando uma revolta entre a população e também vamos conhecer os efeitos de final de cada era seu banco de cubos amarelos é dividido em seções e cada uma delas possui um número de sorrisos que você precisa ter o número de sorrisos marcado no espaço vazio mais a esquerda é a quantidade de sorrisos que você precisa ter para manter a felicidade de sua população caso você não tem essa quantidade de sorrisos você precisa ocupar esses espaços com o trabalhador infeliz retirado da sua reserva de trabalhadores esses trabalhadores continuam disponíveis para serem utilizados e caso você ganhe um sorriso retorne ele para a reserva de trabalhadores mas caso você precise ocupar um espaço de sorriso com um trabalhador infeliz e você não tenha trabalhadores suficientes em sua reserva sua população se revolta e você pula a sua fase de produção inteira daquele turno então tenha sempre um cuidado especial com o crescimento da sua população vamos ver agora o que acontece quando uma era chega ao fim na fase de reabastecimento das cartas se o deck de uma era se esvaziar imediatamente resolve os efeitos mostrados no tabuleiro o primeiro ícone mostra que ao final daquela era as cartas da era anterior se tornam antiquadas então os jogadores descartam todas as cartas civis e militares de suas mãos da era anterior a que se encerrou após isso eles descartam todos os líderes e maravilhas não terminadas e os pactos da era anterior por fim remova do jogo dois cubos amarelos do banco de cubos amarelos de cada jogador então coloque o deck da nova era no tabuleiro de eras se a trilha de cartas não tiver sido completada com as cartas da era anterior complete com as cartas da nova era as cartas de evento não se tornam antiquadas então deixe-as na pilha de eventos futuros e presentes o final da era 2 funciona da mesma forma tornando as cartas da era 1 antiquadas assim como o final da era 3 que torna as cartas da era 2 antiquadas quando o deck da era 3 termina se for o turno do primeiro jogador aquela será a última rodada e todos os jogadores vão jogar apenas mais uma vez mas se não for o turno do primeiro jogador termine a rodada atual e a rodada seguinte será a rodada final do jogo quando todos os jogadores terminarem os seus últimos turnos vamos a pontuação final do jogo então pegamos todas as cartas de eventos da era 3 e vamos validando uma por uma realizando seus efeitos e distribuindo seus pontos de cultura o jogador com maior número de pontos de cultura é o vencedor então essas foram as regras do True the Ages com muita informação para absorver mas espero que tenha ajudado vocês a começar a partida e eu aconselho fortemente a vocês manterem o manual do seu lado enquanto vocês estão jogando porque muitas dúvidas vão surgir então consultem o manual em qualquer dúvida se tiverem alguma dúvida também não deixem de colocar aí no comentário que eu terei o maior prazer em responder para vocês não se esqueçam também de seguir o Coelho assinando aqui o canal no Youtube deixando aí o seu like e o seu comentário do que você achou se esse vídeo serviu pra você de alguma forma e também seguir o Coelho nas outras redes sociais que vão estar aí no final do vídeo tá legal? então eu vou ficando por aqui a gente se vê até a próxima e aí Obrigado.